É hora de Pedro Toigo aqui no Feminíssima e hoje a gente traz assim ó, uma releitura daquelas pochetes, quem é da minha geração vai lembrar dos anos 80, não é Pedro? Pessoal dos anos 80 aí, lembra os homens que quando iam ao banco, iam na lotérica fazer os saques, as coisas que saiam com as pochetinhas O meu pai tinha uma bege Meu amor, meu pai também Não, mas gente, olha aqui ó, são peças que servem tanto pra homens quanto pra mulheres Hoje a gente vê essa questão dos homens usarem bolsa muito normalizada, não é Pedro? Muito, muito, eu acho que a coisa que dá pra brincar bastante com elas é a história das ferragens Olha aqui, essa tio Luiz, essa tem a mesma, ah essa tem divisão também, porque elas tem espaço ó, pra, acho que dá pra dar um close depois aqui né Que é o espaço dos cartões e ela tem espaço aqui pra cheque e pra outras coisas Ela tem um bom, ela tem uma boa divisória, tem um bom tamanho, é bem interessante Pedro, isso aqui já é minha Tá Pode ser? Pode Tá, olha aqui ó gente, bárbaras, elas são cheias de divisórias que a gente ama, não é? E aqui fica bom pra botar o celular e o óculos de grau, porque daí não precisa ficar abrindo a bolsa toda Ah, dá pra deixar aqui fora a chave do carro também Pedro, me diz uma coisa, temos agora pela frente o dia dos namorados Gente, o Pedro tem muita coisa masculina, uma delas é esse sapato que ele está usando Então, necessariamente não precisa ser piton, não é Pedro? Não, a gente tem sapato de nobuque, tem couro liso, tem puton, crocodilo, dá pra fazer um... Isso pros homens, não é? É Tá, então para os homens, o que nós teríamos pro dia dos namorados? Porta cartões A gente tem porta cartões, temos mochila de couro liso Lindas Quem não quer usar piton, que é uma peça mais neutra, tem mochilas Tem mala de couro, aquelas malas de viagem maiores Tem esse tipo de bolsa Ó E tem isso aqui em couro liso também Essa vibe de couro liso Tá O que mais? Cinto, deve ter Cintos Cintos Tem tênis de piton Que eu acho que tênis de piton é uma boa opção Tem o iate, tem aquele amarrado tipo vans, não é? Eu sei mais o que ele É, tem um monte Eu fico pensando aí, que eu vejo todo dia, eu tô sempre olhando e eu não me dou conta Botas Botas Mas assim, ó, gente, e pra nós mulheres, a gente não precisa nem dizer tudo Ah, daí é só entrar e se divertir É só entrar e se divertir, porque tem aquelas bolsas incríveis, sapatos incríveis, botas maravilhosas As pochetes que a gente ama, enfim, é um... Essa bolsa aqui, eu acho que é legal, se alguém quiser fazer ela sob medida também, falar que dá pra gente pôr alça Acho que dá pra... É isso, é legal Porque a minha vai ter alça, né, Pedro? Dá pra mandar botar Mas eu acho que fica legal, porque fica aquela bolsa certinha, né? Isso, quem quer botar ela... Quem quer usar ela com a alça É uma boa opção também Né? Isso aí Pedrinho, me diz uma coisa, então a gente tá esperando o Pedro Toigo do Dia dos Namorados Por favor, maridos, namorados, parceiros, amantes Se mexam Porque apesar da situação, a gente precisa se sentir valorizada, né? Isso mesmo Isso aumenta a autoestima da gente É isso aí, vamos comprar bolsa e sapatos Porque pra gente ajudar os outros, a gente tem que estar bem, né? A autoestima boa e nada como um bom presente, Pedro Toigo, né? Por favor, na loja, direto na loja, ali na Doutor Timóteo Ou então, entra no Insta do Pedro Ela tem um catálogo compratíssimo, né? Tem muita coisa no Instagram, né? Compratíssimo, né? Isso aí, é só entrar e dar uma olhada É isso aí, semana que vem tem mais